Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Vânia. Então dá um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, porque assim você me ajuda a fazer ele crescer e compartilha com seus amigos se você gosta desse tipo de conteúdo. O assunto de hoje vai ser dividido em dois vídeos. Poderia ter dez vídeos, mas por ora eu vou fazer dois vídeos, tá bom? O assunto de hoje é viajar sozinha. Acho muito importante a gente fazer as coisas sozinhos e sozinhas. Já viajei bastante sozinha, já fiz bastante coisa sozinha. Poderia falar horas sobre o porquê e lá, 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 mas eu não sou nenhuma pessoa experiente em psique humana pra falar o quão importante é isso, mas a um ponto de vista bem pessoal, eu acho que isso te prepara muito pra algumas situações da vida que a gente se vê sozinha, que às vezes a gente nem espera, ou simplesmente te deixa um pouquinho mais forte, com menos medo das coisas. Então eu acho que é muito, muito, muito importante a gente ter esse tempo, fazer as coisas sozinha. Não é todo mundo que gosta de viajar sozinho, eu super entendo e compreendo, mas eu até agora gosto, pode ser que amanhã eu mude, né? Então eu escolhi cinco pontos positivos, cinco pontos negativos. Lembrando que eu não coloquei em ordem de melhor, mais ruim, mais bom, menos bom, menos ruim. Eu fiz uma listinha bem rápida, tá? Tudo que vem na minha cabeça muito rápido, e por isso que eu acho que é super verdadeiro, porque é o que mais veio pra mim nesse momento, e pode ser que pra você ou pra outras pessoas não sejam os mesmos pontos. Eu vou começar pelos pontos ruins de uma viagem sozinha, porque daí a gente acaba com os pontos bons, é bem mais legal. O primeiro ponto que é bem chatinho pra mim é comer sozinho. Você tem que entrar em algum lugar pra comer sozinha. Eu já passei algumas situações bem chatas mesmo, da pessoa meio que olhar com cara feia, porque você ia sentar sozinho, e seria uma mesa que você vai tomar de outra pessoa, que poderia estar com duas ou com mais, e que eles iriam ganhar mais dinheiro, de verdade. Então, a última delas que eu me lembro foi em Barcelona, que eu tava na beira da praia, que eu queria sentar pra almoçar, e você não achava, tipo, mesa de dois lugares, e quando você chegava, e você via que tinha lugar, o garçom ou o gerente, ele te olha meio tipo, sabe? E aí tem lugares, hoje em dia, que você anda, e que tá lá escrito, seja bem-vindo sozinho, ou com o seu animal, porque são lugares que entendem que as pessoas gostam de comer sozinha, ou que viajam sozinha, então, que aceitam melhor. Mas, normalmente, os lugares, eles não são tão receptivos, assim, pra quando a gente vai comer sozinha. Isso eu tô falando em lugares badalados, de viagem, etc. Mais gente numa mesa é mais dinheiro pro restaurante, certo? O segundo ponto é insegurança. Eu acho, claro, que isso tá totalmente ligado com o fato de ser mulher, óbvio. Alguns lugares, sim, eu já me senti super insegura. Eu me lembro de Chicago, eu me perdi um pouco na cidade, e já era tarde, já era tipo, 11, meia da noite, então você não fica assim, ops, se você tá com outra pessoa, você fica bem mais à vontade, se você tá com... Principalmente se a outra pessoa for um cara, se você estiver em casal, é bem mais tranquilo. O terceiro ponto, pra mim, que tá ligado com o segundo ponto, é sair à noite sozinha. Por exemplo, balada, bar. Você pensa, eu vou sozinha pra balada e pro bar, e, tipo, eu gosto de dançar. Aí você vai lá no meio da pista, lá, e vai ficar dançando sozinho. Mas eu já fiz isso. Mas foi uma coisa muito especial, que foi o texto. Mas bar, assim, eu nunca fui pra bar, bar, pra sentar sozinha, numa viagem sozinha, eu não fiz isso. Se eu vou fazer alguma coisa sozinha, eu não costumo fazer alguma coisa que eu fico até tarde em algum lugar, pra voltar mais cedo, porque tá realmente, completamente ligado com o ponto número 2, que é insegurança. Então eu acho que eu já perdi, assim, algumas oportunidades de ir pra lugares bacanas, que eu gostaria de ir, que eu teria ido, por exemplo, se eu estivesse com uma outra pessoa. O quarto ponto negativo é você, às vezes, sentir falta de ter alguém pra compartilhar as coisas que você está vivendo naquele momento. Porque mesmo que você manda foto, manda vídeo, conta sobre aquilo, nunca vai ser a mesma coisa que viver a experiência no momento. Então, às vezes, você tá num lugar que você sempre quis ir, ou às vezes você tá fazendo uma coisa que você acha incrível, ou não, ou só uma olhinha chata do dia ali, e você queria compartilhar aquilo com alguém que estivesse ao seu lado. Hoje em dia é bem tranquilo, você manda uma foto, manda um vídeo, conversa com alguém pela internet, mas é muito bacana, e às vezes você sente muita falta, assim, de compartilhar essas experiências com alguém. E tem situações que você pensa, porra, ia ser bem mais legal se tal pessoa estivesse aqui. Porque às vezes tem uma situação que tem tudo a ver com uma pessoa, que você acha que tem tudo a ver com aquela situação. E às vezes, gente, é só o fato de você se sentir sozinho mesmo. Você quer compartilhar aquela experiência, e automaticamente você se sente sozinho, porque você não pode ir com alguém ali do seu lado, entendeu? Então, esse é um ponto que não é tão bom, às vezes. O meu último ponto negativo, lembrando que eu só escolhi cinco, tá? A gente pode falar disso bastante. Mas o meu quinto ponto negativo é você ter a necessidade de explicar, de se explicar por que que tá viajando sozinho. A experiência mais engraçada com isso foi quando eu fui pra Cuba, e eu fiquei num hotel lá, e que aí você encontrava as pessoas sempre no café da manhã, no jantar, e eu tive que explicar umas três vezes por que que eu tava lá sozinha. Então, e não foi só essa vez. Às vezes as pessoas perguntam, por que que você tá viajando sozinho? Não é todo mundo que vê isso de um jeito legal. Algumas pessoas ligam isso, ah, ela tá depressiva, é antissocial, gosta de ficar sozinha, blá, 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 blá. Então, não que você tenha obrigação, não que eu tenha obrigação de me explicar, mas às vezes você se sente pressionada a dar uma resposta do tipo, um pouco mais, então, né, esse é o meu problema. Mas enfim, eu acho que esse é um ponto chato mesmo, você ter que se explicar o porquê que você tá viajando sozinho. Bom, gente, é isso. Eu falei os cinco pontos negativos. Lembrando que esse vídeo vai ter uma segunda parte, vai ser o vídeo número dois. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada pelo tempo de assistir. Como eu disse, compartilha com seus amigos, se inscreva no meu canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, gente!